Em minha jornada, quantas situações acontecem para nos aprisionar? E em quem você tem buscado a sua liberdade? Ou no que você tem buscado a sua liberdade? A nossa liberdade, só há um que pode de fato de verdade nos conceder. Aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Há muitas pessoas que não percebem, mas o Senhor Jesus Cristo é o único que pode, de fato, lhe dar a verdadeira liberdade. Há muitas pessoas que estão buscando a sua liberdade nos vícios, em ilusões que o mundo está aí oferecendo, Mas a verdadeira liberdade é estar servindo ao Senhor Jesus. Ele, sim, vai lhe dar uma vida de alegria, de sucesso, uma vida de conquista, como aqui o apóstolo está nos ensinando. Ele vai lhe dar uma vida de conquistas e realizações. Talvez você viva frustrado, angustiado. Em meio à sua jornada, você tem até mesmo duvidado de que pode ser feliz, Porque você tem buscado a sua liberdade, onde jamais você encontrará. Então, digo para você aqui o que o apóstolo está nos ensinando. O Senhor, Ele nos deu a liberdade. E você precisa tomar posse dessa liberdade, reconhecendo, buscando. Aí você vai ver, sim, que Ele pode, de fato, lhe trazer a alegria e a felicidade que você tanto deseja. Quantas pessoas vivem mergulhadas na solidão, na angústia, em um vazio, buscando se satisfazer de tantas formas e maneiras possíveis. Mas, digo para você, só o Senhor Jesus Cristo pode, de fato, suprir as suas necessidades. Lhe dar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que você precisa. Só o Senhor Jesus Cristo pode, de fato, lhe fazer feliz. Não busque ser realizado, ser feliz, apenas com as coisas deste mundo. Porque o próprio Senhor Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Há muitas pessoas que estão buscando a sua felicidade, a sua realização, que estão buscando a sua alegria, em tantos meios que jamais vai conseguir vencer. Busque no Senhor Jesus Cristo, porque aqui, como nós lemos, Ele é a nossa verdadeira liberdade. Ele vai, de fato, lhe dar a felicidade e a alegria que você tanto espera. Se você sente um vazio, se você, em meia jornada, sente-se sozinho, isso está acontecendo porque você não está buscando aquele que tem todo o poder para nos fazer vencer. Então, busque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro da nossa vida. Busque o Senhor Jesus, porque Ele é a verdadeira liberdade. E desta forma, tenha certeza que você será realizado, que você será feliz. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, sim, seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo, está comigo todo dia.